Bom dia, gente! Eu sou a Fabiana e bem-vindos de volta ao meu canal. Bom dia, gente! O vlog de hoje é um vlog de faxina, que eu sei que é um vlog que vocês gostam muito. Dá pra ver, né? Pelo meu look. Já coloquei uma roupa de faxina. A gente acabou de vir de um final de semana prolongado, né? Um feriado. Então, a casa está de ponta cabeça. Porque chega o final de semana, eu realmente deixo, né? Pra dar mais atenção pra Liz, pra ficar com o Robertson. Então, eu resolvi realmente não fazer nada. Acho que na casa de vocês deve ser mais ou menos isso, né? A gente deixa meio que fora da rotina no final de semana. E foi isso que eu fiz. A gente saiu, passeou bastante. E hoje, eu resolvi gravar um vlog de faxina. Porque eu vou dar várias diquinhas pra vocês de como eu tento facilitar o meu dia a dia. Que talvez possa ajudar vocês. Então, fica até o final desse vídeo pra vocês não perderem nenhuma dica importante. E se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, eu já convido a vocês a se inscreverem no meu canal. Ativarem o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. E já dá like nesse vídeo. Assim, eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E trago mais conteúdos voltado à organização da casa pra vocês, tá bom? A primeira diquinha, assim, que eu gosto de dar pra vocês, que pra mim ajuda muito. É por onde eu começo a fazer a faxina, tá? Lógico que tudo vai depender da casa de vocês, da rotina de vocês. Mas, aqui em casa, funciona desse jeito. E eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, dá pra ver que a casa está bagunçada, né? Porque eu comecei já a adiantar algumas coisas antes de gravar pra vocês. Mas, a primeira coisa que eu faço é eliminar as louças. Então, eu já eliminei as louças. Aqui, eu já deixei algumas coisas da lancheira da Liz, da Cândida, né? Que eu já mostrei pra vocês como que eu higienizo. Então, eu já limpei e sequei toda a louça pra não ficar muita coisa. Eu já lavei toda a louça, já sequei e guardei. Porque, quando a gente não faz isso, pelo menos pra mim, toda hora que eu passo, né? Pela casa, pra pegar produto, enfim, parece que a casa tá bagunçada. Então, ela me dá uma sensação de arrumada. Então, a primeira coisa que eu faço é limpar a pia. Já tirei as roupas de cama, também já coloquei pra bater. Pra agora, eu começar a limpar de cima pra baixo. Vou mostrar também pra vocês agora, alguns produtos que eu gosto de utilizar muito na limpeza da casa, né? Banheiro, pra cozinha, enfim, né? Eu vou mostrando pra vocês quando eu chegar em cada cômodo. Mas, agora, eu vou começar pelo quarto. Então, eu vou mostrar o que eu gosto de utilizar lá em cima. Entre o quarto, banheiro, enfim, vou mostrar pra vocês. Eu vou subir agora e vou mostrar pra vocês o que eu gosto, tá? Pra limpar os móveis, eu gosto disso daqui, ó. Álcool, eu uso bastante. Mas, lógico, que depende do móvel, não rola usar o álcool. Então, eu gosto de limpar com álcool ou esse multiuso, tá? Pra limpar os móveis. E depois, eu gosto, dependendo do móvel, lógico, né? Passar um lustramóvel. Esse é o que eu gosto pra limpeza de lá. Pra banheiro, eu não uso tanto produto assim, tá, gente? Pra lavagem mesmo, tá? Depois eu mostro que eu ponho o cheirinho. Mas, pra lavagem, eu gosto de candida e detergente. De lavar com bastante candida e detergente. E removedor, que eu já mostrei pra vocês. E o removedor tá lá em cima. Vou utilizar isso na lavagem. Pro chão, eu gosto de usar esses álcool perfumado. Que vende no caminhão, vende em lojas de produtos de limpeza. E eu gosto bastante de passar depois que limpar o chão. Um álcool perfumado pra ficar cheirosinho. Já pra aproveitar e mostrar as coisas de banheiro. Peraí. É muita coisa, né, gente? Peraí que tem mais. Depois que eu higienizo todo o banheiro, lavo tudo lá em cima. Eu gosto de passar nos vasos esse pato. Eu já mostrei pra vocês. É um dos meus preferidos, ultimamente, de sabor. Que é esse meu primeiro... De sabor, não, né? De aroma, é esse meu primeiro amor. Olha, ele é bem cheirosinho. Deixa o banheiro bem cheiroso. Gosto de pôr o aplicador. Esse daqui agora é o mesmo cheiro, mesma essência desse meu primeiro amor. Talvez vocês não encontrem no mercado porque ele tava como edição limitada. E faz um tempinho que eu comprei. Mas ele é bem cheiroso. Mas todos os patos são bons. E depois eu gosto também de pôr no aromatizador esses perfuminhos, sabe? Pra deixar o banheiro perfumado. Esse que eu utilizo lá na parte de cima. Entre os quartos, banheiro, enfim, tá? Eu gosto de utilizar esses produtos. Vou lá começar a limpar. Depois eu volto pra limpar aqui embaixo. Aí eu mostro que eu gosto de utilizar aqui também, tá? Alguns produtinhos que não tem aqui. Além desses. Eu mostro pra vocês na hora que eu chegar aqui embaixo, tá bom? Então agora vou lá pra cima, vou limpar pro chão, tirar pó, fazer tudo que precisa. Pra depois descer. Eu acabei não falando pra vocês. Mas eu tô fazendo hoje na minha faxina uma lavagem meio que a seco, tá? O que eu faço? Eu pego, coloco água, detergente, cândido, o produto que eu quero. Esfrego o chão. Bem pouquinho, bem fininho. A camada bem fina. Puxo e depois passo um pano bem molhado. E depois eu venho com álcool perfumado. Então hoje eu tô literalmente fazendo uma faxina nesse estilo. Só que detalhe. Hoje de manhã eu estava tossindo. E deu um mau jeito na coluna. Coisas que só acontecem comigo, né? Então eu tô andando assim, ó. Eu tô sentindo dor. Até tomei um lisador. Mas eu ainda tô sentindo bastante dor. Mas eu vou continuar firme e forte. Porque hoje eu queria fazer realmente uma faxina pra durar um tempinho. Então eu queria fazer bem feita hoje. Então eu tô indo devagar e sempre. Nem que eu demore pra chegar lá embaixo. Mas, ó, já são 10 horas. Ali sai as 11. Ali sai 11 e meia. E agora vão dar 10 horas. E eu ainda tô aqui no andar de cima. Mas tudo bem. Já lavei as áreas bem lavadinha. Agora eu tô lavando os quartos. E já vou pro banheiro. Gente, terminei aqui o quarto, ó. Vou descer essa aqui pra lavar. Vou já passar sabão. O candirã, o banheiro e deixar de molho. Mas o quarto aqui eu já terminei tudo. Já limpei esse chão do closet. Tirei o pó. Tá tudo em ordem, ó. E já limpei tudo pra cá. Quarto da Liz. Tá tudo limpinho, ó. O chão tá bem limpinho. Porque aí dura mais tempo. Quando eu tenho esse trabalho um pouquinho extra, né? Um pouquinho mais. Pra fazer. Mas o quartinho tá limpinho. Tudo no lugar. Vou só passar candida no meu banheiro. E deixar de molho. Enquanto eu limpo lá embaixo. E depois eu volto pra enxaguar. Mas aqui em cima praticamente tá pronto. Só falta o meu banheiro mesmo. O resto tá tudo em ordem. E aí já vou começar a limpar lá embaixo. Pra daqui a pouco ir buscar a dona Liz, né? Terminei lá em cima. Busquei a Liz na escola. Fiz almoço. Tô terminando a última leva de roupa. Agora, louça do almoço. Eu não indico pra vocês fazerem isso, tá gente? Fazer almoço. É assim, o jeito que eu fiz hoje, né? Em dia que tá fazendo faxina. Só porque perde muito tempo. Mas, eu tinha comprado peixe ontem, né? Então, tava fresquinho. O Robert queria comer fresco. Falei, bom, então já vou aproveitar e fazer ele fresco. Então, eu fiz o peixinho agora. Então, eu vou lavar toda a louça. Olha o tantinho de louça que tem. Lavar toda essa louça. Aguardar. Pra já vir limpar o chão, ó. Então, aqui, eu vou jogando, tá? Não sei se vocês são assim, mas eu vou limpando. Como eu limpei bem, eu vou jogando a sujeira pra cá. Aí, também, vou passar uma água nessa área aqui, ó. Que já está precisando de uma bela de uma lavada. Então, eu realmente fiz uma faxina um pouquinho mais pesada hoje. Então, é uma que demora um pouquinho mais. Mas, eu não vejo a hora de terminar pra tomar um banho. Porque eu tô descabelada. Porque eu ainda vou gravar mais um vídeo pra vocês. Que é de receitinha. Então, eu quero deixar tudo em ordem. Pra até a hora da janta. Já tá mais ou menos no esquema pra eu gravar pra vocês. Então, bora lá terminar o resto da faixa. Faxina. Ah, eu vou mostrar também pra vocês. Que eu esqueci um produtinho que eu gosto de usar aqui na cozinha. Que é de desengordurante. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Onde ele tá? Ah, tá aqui, ó. Ontem eu limpei fogão e tudo, né? Já sujei ele de novo, mas tudo bem. Eu gosto, gente, ó. De utilizar pra desengordurante esse daqui, ó. Antes eu usava um do Mr. Muscle. Que não tem mais. Eles tiraram que é um limpanimo. É bem difícil de achar. Agora eu tô achando esse daqui, ó. E ele limpa bem, hein. Eu tô gostando bastante de usar esse produto. É um dos queridinhos da cozinha. É esse, veja aqui, ó. Cozinha. Desengordurante. Aí tem esse limão, tá? Esse que tem limão mesmo que eu utilizo, tá? Mais uma dica de produto pra vocês. Olha a paz de lavar a louça. O fogão já tava limpo. Troquei algumas coisas aqui pra deixar na água sanitária. E agora realmente já vim pro chão, tá? Vou já varrer e já lavar esse chão. Que é a última coisa que falta aqui mesmo da minha faxininha. E agora eu vou limpar todo esse chão lá fora pra poder... Pra eu poder descer. Olha a situação. Vou terminar de lavar aqui dentro, lá fora. E já começo a descer as escadas até chegar na garagem. Tem bastante coisa, né, gente? Por isso que eu não gosto de deixar acumular. Eu gosto sempre de tá... É... Mantendo o máximo que eu consigo. Pra não ficar muito corrido depois, né? Então eu tiro normalmente a segunda-feira. Pra eu fazer faxina na casa inteira. Porque é um dia que eu realmente não saio, né? A Liz não tem natação. A Liz não tem psicólogo. Não tem nada. Então é um dia que eu fico em casa o dia inteiro. Eu consigo ficar em casa o dia inteiro, né? Então eu até evito marcar coisas. Os outros dias da semana eu aproveito pra fazer só a manutenção. Então segunda-feira eu tiro pra faxina da casa inteira. E os outros dias eu vou fazendo a manutenção da casa. Pra na segunda-feira começar tudo de novo. Vou dar uma dica que ajuda bastante aqui em casa. Eu vou ver em algum vídeo, não sei quando. Faz muito, muito tempo. Eu já faço isso há algum tempo aqui em casa. E ajuda muito a economizar tempo, tá? Quando eu vou limpar o lixinho, eu já lavo tudo ele. Deixo secando, talaga. Depois eu coloco várias camadinhas de saquinho. Assim, quando encher um, já tiro. E já tem outro saquinho pra utilizar. Então eu já tiro esse saquinho, ó. Quando ele tá cheio. E já fica outros saquinhos embaixo só pra utilizar. E aí eu faço isso em vários destinos. Do banheiro, da cozinha. E economizo um tempão. Gente, eu estou acabada. Gente, terminei agora a minha faxina. Aqui a minha casa, ela é grande pra eu cuidar sozinha. Mas, como eu gosto de viajar, então eu preciso economizar esse dinheiro pra viajar. Senão não tem conteúdo de viagem aqui pra vocês. Brincadeira, mas eu gosto mesmo de cuidar da minha casa, dessa organização. E eu já tive, gente, pra me ajudar. Mas não faz igual eu gosto de fazer. Então eu prefiro fazer devagarzinho, mas sempre mantendo a casa. Então eu gosto dessa rotina. Dessas faxinas. Agora eu vou tomar um banho. Porque eu tô bem descabelada. E já vou gravar outro vídeo pra vocês de receitinha. Que hoje a gente vai fazer um jantar aqui especial. E aí eu quero aproveitar já pra gravar pra vocês. Já aproveitando. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Já dá um like nesse vídeo. Que assim ajuda muito o canal a crescer. E eu consigo entender também que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal. Ativar o sininho de notificações. Pra não perder nenhum conteúdo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.